A gente fez uma entrevista aqui com o Kelps Lima. Ele teve aqui em Mossoró, candidato a deputado federal, e a gente questionou ele sobre a questão do apoio do prefeito Alisson Mizerra com relação a ele. E ele disse assim, olha, eu acho, o deputado disse assim, eu acho com A maiúsculo, que o prefeito vai apoiar o Laurence. Aí ele desenvolveu a resposta em cima desse apoio. Como é que está aí, você agora se lançando também para deputado federal, como é que está sendo essa relação com o Kelps, e se realmente você acredita ou você tem essa, digamos, essa mesma percepção do Kelps com relação ao apoio de Alisson? Olha, a minha relação com o Kelps é uma relação de bastante, de muita amizade, de compromissos políticos. eu fui convidado por Kelps em 2017 a fazer parte do Solidariedade, tenho uma grande admiração e respeito por ele, e temos aí nossas discussões internas com relação ao partido, com relação a apoios. Eu vejo que Kelps é um nome forte, que tem três mandatos de deputado estadual, que tem legitimidade total para buscar um mandato de deputado federal. não vejo problema algum dele via Mossoró destinar recursos para Mossoró, ou via Mossoró buscar apoios, até porque ele é deputado estadual, ele é um representante do povo do estado, e Mossoró faz parte disso. Eu não tenho dificuldade nenhuma de discutir isso, nem de ver dessa forma. O que eu vejo é que nós temos aqui em Mossoró uma probabilidade grande de se trabalhar com uma pré-candidatura de deputado federal no futuro. Acredito que o prefeito de Mossoró, ele precisa ter um deputado federal aqui da cidade de Mossoró, um deputado que seja aliado, para estar lá buscando trazer benefícios para a cidade de Mossoró, que conheça, mas vejo hoje que Mossoró e a região precisam de ter um representante, digamos que conheça a realidade de Mossoró, que possa estar trabalhando, inclusive essa semana conversando aqui com o pessoal da bancada federal, inclusive o deputado Berenice esteve nos visitando. Eu falei sobre a necessidade de Mossoró, por que que Mossoró não faz parte das emendas de bancada, por exemplo, há muitos anos que não vem, por que que não se faz aí um rodízio para que a cidade de Mossoró possa receber pelo menos uma bancada, uma emenda de bancada durante um mandato de quatro anos. Nós temos hoje em Mossoró bairros que necessitam de que se cheguem serviços públicos, e não chega, a dificuldade do município é enorme, a gente sabe que os recursos que o município tem só servem, só dá um para custear a marca, preciso desses investimentos, nós temos bairros aí com 10 mil habitantes que precisam do posto de saúde, do calçamento, da escola, não tem a mínima infraestrutura, e a gente sabe que só se consegue esses recursos se for, por meio do governo federal. O governo do estado hoje tem uma dificuldade enorme de repassar recursos para os municípios. Então, a necessidade hoje é de ter um representante, e aí nosso nome está à disposição, do nosso grupo de 2020. Se vai ser o nome de uma competência para ser apoiado ou não, a gente vai aguardar aí. Eu ia pegar só esse gancho aí que você falou sobre a representatividade. Então, assim, nesse caso, você vê uma carência de representatividade na Câmara para a Mossoró, não é isso? Nós temos... A Mossoró não está representada na Câmara, você... A Mossoró não está representada na Câmara atualmente, né? Nós temos apenas oito deputados federais. Nós temos hoje, atualmente, apenas um deputado federal de Mossoró que está através de uma decisão judicial. Então, nós poderíamos não ter nenhum hoje representante. E não é de Mossoró, é de uma região. É da região oeste do estado. Olha a quantidade de eleitores que nós temos nessa região que precisam ser representados. Então, o que eu digo é nesse sentido. Se nós vamos ser esse nome de ter o apoio do prefeito, eu acho muito importante, é um apoio importante e decisivo. Mas é algo que se precisa avaliar, porque existe uma necessidade, hoje, de ter um representante aqui que esteja também alinhado com os projetos que estão acontecendo na cidade de Mossoró, desde a eleição de 2020 para o...